Gente, tá na mesa! Sofia, a gente precisava conversar. Você não sabia tudo sobre seu marido. O Alex trabalhava na indústria pornográfica. A empresa é sua. Agora você é um empresário. Talvez lhe fale de conhecer um pouco mais sobre sexo. O que é isso? Dá oi pra Sofia, tá? Você tá bem? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Margot, isso é muito vulgar. Você queria que eles fizessem o quê? Dançassem um balé? É um filme pornô. Tchau, tchau.